Aí pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o Acidophilus Milk. Na verdade, esse é um termo usado para um leite fermentado que contém o Lactobacillus Acidophilus. É isso mesmo, o Lactobacillus Acidophilus está presente no nosso trato gastrointestinal, principalmente no intestino delgado e ali na primeira porção do intestino grosso. O Lactobacillus Acidophilus é conhecido desde o ano de 1922, quando os cientistas conheceram e deslumbraram esse Lactobacillus. Na verdade, é uma bactéria que está presente no nosso intestino e que é muito importante, principalmente para o controle da nossa flora intestinal, ou seja, da nossa microbiota intestinal. Nós temos no nosso corpo mais de 500 espécies de micróbios, de bactérias que são importantes para o nosso ecossistema bacteriano. Sim, você é mais bactéria do que célula. Nós temos muito mais bactérias no nosso corpo do que, na verdade, células no nosso corpo. E essas bactérias, uma grande proporção delas, a maior parte delas é muito importante para a nossa saúde. É claro, se a sua microbiota intestinal estiver desbalanceada, você vai ter sérios problemas. E um desses Lactobacillus, uma dessas bactérias que é o Lactobacillus acidophilus, ele ajuda muito na questão de você manter a sua flora, a sua microbiota intestinal intacta. Esse Lactobacillus em específico, que é o acidophilus, ele é muito usado por aqueles profissionais que entendem do assunto depois que as pessoas usam antibióticos. Você sabe que antibiótico é antivida, ou seja, ele mata as bactérias ruins que estão te atacando, mas também ele mata as boas. Estou falando de antibiótico. E quando se usa antibióticos, os profissionais que entendem do assunto, eles vão falar aí para os pacientes reporem a microbiota intestinal usando os alimentos probióticos. E o Lactobacillus acidophilus é um dos que está aí na nossa microbiota intestinal e deve ser reposto, principalmente depois que você usa antibióticos. Só que a maioria dos médicos não sabem disso. É claro, nós temos muitas outras espécies que também são importantes para o nosso ecossistema bacteriano. A gente tem bactéria no intestino, a gente tem bactéria na pele, a gente tem bactéria em vários lugares do nosso corpo, na nossa boca, em muitos lugares. E esses ecossistemas são formados por essas bactérias e eles têm que se manterem. Se você tem, digamos que, uma microbiota intestinal desbalanceada no que diz respeito a boas bactérias e as bactérias ruins, você vai ter sérios problemas. Mas por que se chama Acidophilus milk? Porque esse tipo de bactéria é muito encontrado, ele é bem encontrado no leite fermentado, principalmente no leite de vaca. São vários produtos que contém o Lactobacillus acidophilus, principalmente o leite de vaca fermentado, que é muito usado em todos os países do nosso mundão, ok? Agora, existem outras formas de você adquirir e quem sabe você até mesmo suplementar o Acidophilus, que é, hoje nós temos a possibilidade de fazer isso em cápsulas. Você consegue, em farmácia de manipulação, manipular os Lactobacillus, não somente o Acidophilus, mas você consegue muitos outros, muitas outras espécies bacterianas pra você repovoar a sua microbiota intestinal. E isso é muito interessante porque vários sistemas do nosso corpo, inclusive o cérebro, dependem de uma microbiota intestinal intacta, tá? E você tem também outras possibilidades pra você repovoar a sua microbiota intestinal. Quem não conhece, né, aí o famoso kefir, que é muito interessante no caso de Lactobacillus, principalmente pra repovoar a sua flora intestinal, a sua microbiota intestinal. Esses procedimentos são muito interessantes pra você ter uma boa saúde. São tratamentos alternativos, na verdade, são terapias alternativas que você pode usar pra você manter a sua saúde intacta, a sua saúde belezinha. Essa é uma forma de você manter a sua microbiota intestinal bem bacana pra você não ter problemas, principalmente relacionados ao seu trato gastrointestinal, tá? E todas essas técnicas você pode aprender fazendo um curso de Naturopatia Clínica Avançado. Nesse curso, que é totalmente online e as aulas são ao vivo, você vai aprender essas técnicas e muitas outras, tá? São mais de 24 disciplinas nesse curso. Entre elas, você vai aprender nutrição orto-molecular, você vai aprender também sobre dieta, que é a dietoterapia, você vai aprender também sobre oligoelementos, sobre nutrientes, você vai aprender também sobre vitaminas e minerais e muitas outras disciplinas. São mais de 1.800 horas-aula que você vai obter nesse curso e com certeza você vai aprender técnicas incríveis pra você manter a sua saúde, pra você não ficar doente e também pra você resolver vários problemas de saúde. E você pode se tornar um profissional da saúde natural, sendo aí um naturopata, um terapeuta naturopata. O curso de Naturopatia Clínica Avançado é pra você que quer trabalhar na área da saúde natural. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD, doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso de Naturopatia Clínica Avançado, e vai se tornar o senhor da sua própria saúde. E se você quiser, você pode ter a sua clínica, você pode ter aí o seu consultório e atender os seus clientes, pacientes, como terapeuta naturopata. Lembre-se, você vai usar métodos naturais pra prevenir, pra você manter a sua saúde, pra você prevenir contra as doenças, e também pra você resolver vários problemas de saúde, principalmente as doenças crônicas, tá? Essa é a sua hora, invista no seu futuro, faça esse curso e se torne um terapeuta usando métodos naturais pra resolver problemas de saúde, e também aprender a não ficar doente. Tchau, tchau. Tchau.